O Forte do Begiu é um monumento de características únicas na história da arte portuguesa, um verdadeiro ícone da engenharia e da arquitetura militar, pela sua estrutura e composição formal e pela longa história do seu processo construtivo. Entre os anos de 1590 e 1657, que correspondem, grosso modo, ao lançamento das fundações e ao acabamento do edifício, foram muitos os projetos traçados por engenheiros e arquitetos, mas como as propostas e os parceiros técnicos sobre a obra, que no seu conjunto compõem um acervo iconográfico, técnico e científico notável. O Forte do Begiu foi seguramente o projeto militar mais discutido e participado da história e da fortificação portuguesa. Nos dias de hoje, isolada em plena Barra do Tejo, é também aquele que desperta a maior atenção e curiosidade e nos convoca para a necessidade de encontrar soluções para a sua salvaguarda e fruição públicas. Numa breve síntese histórica, é provável que após o início da construção da Fortaleza de São João da Barra, em 1559, se tivesse equacionado a possibilidade de fortificar a gigantesca coroa de areia que emergia junto à Barra do Tejo, para que Lisboa se defendesse com duas fortificações afrontadas, repetindo, no fundo, a solução estratégica que existira no passado, com a ação combinada das torres de Belém e de Almada. Seja como for, Francisco da Holanda, uma das figuras maiores do Renascimento português, formulou esse objetivo em 1871, ao propor a construção de um baluarte triangular na cabeça seca, em Tijolo, proposta não levada à prática, que teve a virtude de chamar a atenção para a importância estratégica do então extenso areal da cabeça seca, que prolongava, podemos dizer, a margem esquerda do Tejo até perto da sua foz. Essa importância estratégica ficou patente em 1580, quando se instalou no local um pequeno forte de madeira para a defesa do Canal Grande da Barra, no quadro dos preparativos da defesa de Lisboa, face à esperada invasão castelhana, que não teria, contudo, qualquer intervenção ativa nos acontecimentos militares da época. Esta experiência e a necessidade do governo filipino organizar a defesa marítima de Lisboa face a um possível ataque inglês, foram determinantes na decisão que se tomou, poucos anos depois, em 1589, de se construir um forte peré de pedra na ponta do areal da cabeça seca. Os projetos e a direcção da obra foram entregues ao engenheiro italiano Vicencio Casale, que projetou para o local um forte planta circular de dois pisos, com uma bateria baixa e uma ampla a bateria alta. O processo construtivo ficou muito longe, contudo, de corresponder ao que se esperava, e o projeto Vicencio Casale não passou da fase de construção das fundações, que foram aproveitadas, diga-se, para levantar no local, em 1594, uma plataforma de madeira com seis canhões, para defender a barra de um possível novo ataque de Francisco Direito em Lisboa, que não chegou a verificar-se. A prolongada demora na construção das fundações do forte deu origem a que se discutisse a natureza da obra e se questionasse o próprio projeto que se encontrava então em execução, como sucedeu, em particular, com o Leonardo Torriano, engenheiro maior do reino, que defendia para a local a construção de um forte planta elíptica para que a sua artilharia fosse mais eficaz na ação de defesa dos canais da barra. Seja como for, foi sob a responsabilidade deste engenheiro que as obras do forte avançaram e alcançaram a altura de cerca de três metros acima do nível médio das águas do mar, a plataforma sobre a qual se instalou, em 1619 e 1620, um forte construído em madeira que perduraria até dezembro de 1640, quando se rendeu às forças vitoriosas do movimento da restauração da independência nacional, que pôs fim à dinastia filipina. É no contexto da defesa de Lisboa e do seu porto, após a restauração de 1640, que se dá o impulso decisivo à conclusão do forte de São Lourenço da Cabeça Seca ou do Forte do Bugio, como mais tarde ficou popularmente designado. Uma vez mais, contudo, se formularam diversos parceiros e projetos construtivos, tendo a obra sido confiada ao arquiteto João Torriano, que a concluiu em 1657, à qual se acrescentou, alguns anos mais tarde, a característica Torre de Farol que se leva sobre o conjunto fortificado. Deve sublinhar-se, porém, que foi após a campanha de obras realizada na sequência do terremoto de 1755, que o forte do Bugio adquiriu a composição formal que chegou aos nossos dias e nos é familiar. Enquanto fortificação, o Bugio acompanhou de perto as vicissitudes e os acontecimentos maiores da história militar portuguesa entre os séculos XVI a XX. A partir do século XIX tornou-se claro, contudo, que a importância estratégica da sua posição na defesa marítima de Lisboa exigia a adaptação das suas antigas estruturas, de modo a acompanhar os extraordinários avanços técnicos que se tinham verificado na artilharia naval. Foi neste contexto, entre outros projetos que se traçaram de modernização do Bugio, que se projetou para o local a construção de quatro potentes cúpulas da Casa Batadas com peças crupe, começadas a erguer em 1904 e que não chegaram a ser concluídas, obra que simboliza o epílogo da história militar do Forte São Lourenço da Cabeça Seca ou do Bugio. Se a dimensão militar pautou a história do Bugio, não esgotou, de modo algum, as funções que o cumpriu ao longo dos séculos. O Bugio foi um dos primeiros faróis da costa portuguesa, residência de sucessivas gerações de faroleiros e das respectivas famílias e a sua luz continua a sinalizar, nos nossos dias, a Barra do Tejo e a entrada no Porto de Lisboa. O Bugio cumpriu, ainda, até meados do século XIX, uma outra função, o de prisão, de alta segurança, destinada a presos de Estado de diferente condição, civis e militares e de condenados em trânsito para cumprimento das penas de degredo em África e na Índia. Lugar de múltiplas vivências, monumento ímpar da engenharia e da arquitetura militar portuguesa, marco simbólico na paisagem marítima do Eiras e do Porto de Lisboa, o Forte do Bugio aguarda por um projeto consistente de valorização patrimonial e de animação cultural que oproxime dos cidadãos e facilite o seu conhecimento.